WONDERBOYS PRODUCTION Tu disseste que eu não sou Homem ideal pra ti Desiste ter alguém melhor Acabei por desistir E eu não sei o que dizer E só me resta partir pra outra Partir pra outra Nunca pensei Viver sem ti Eras o meu talismã A metade da maçã Nunca pensei Viver sem ti Eu acreditei, ditei No teu falso sofisma Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Agora estou bem melhor Eu acabei bem Acabei bem Acabei bem Acabei bem Juro que eu não vou negar Que hoje sou Mais feliz sem ti Encontrei um novo amor Porque dá valor E faz tudo por mim E faz tudo por mim Sei que não tem Nosso sofisma Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Agora estou bem melhor Eu acabei bem Acabei bem Eu acabei bem Acabei bem Sem ti Agora veja Agora veja 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 Como eu tô Como eu tô Moça, eu acabei bem Sem ti Moça, eu acabei bem Eu acabei bem Sem ti Eu acabei bem Moça, eu acabei bem Agora estou bem melhor Eu acabei bem Acabei bem Eu acabei bem Moça, eu acabei bem Acabei bem Moça, eu acabei bem Agora estou bem melhor Eu acabei bem, acabei bem Eu acabei bem, acabei bem Eu acabei bem